Olá, você que acompanha o edição extra desta semana aqui na TVA ou a TV da Assembleia Legislativa com muito prazer mais uma vez estou aqui no comando do programa. Hoje com a participação aqui de Altair Maganin do grupo ND de comunicação e também Fabiano Rambo da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Altair, um grande prazer pela primeira vez eu compartilho desse espaço com você, seja bem-vindo. Obrigado Marcelo Lula, um abraço também ao Fabiano Rambo, o prazer é todo meu, obrigado pela gentileza, estamos aí à disposição pra discutirmos alguns assuntos de uma semana que foi recheada de notícias importantes na Assembleia Legislativa. Verdade, o Altair também trazendo em primeira mão muitas informações. Fabiano Rambo, também satisfação mais uma vez compartilhar esse espaço com você. Prazer é todo meu, viu Marcelo, que satisfação estar na companhia tua e desta vez do Altair, primeira vez que temos contato através do programa com Altair e vai ser um bate-papo muito legal, muito bacana e vamos falar de Santa Catarina, do trabalho dos parlamentos catarinenses. Muito bem, bom, as pautas de hoje, a revisão do Código Ambiental, audiências públicas vão debater aí o tema no Estado. A Alesc também aprovou o Estatuto da Polícia Penal que segue para a sanção agora do governador Carlos Moisés. Projeto de lei aprovado também que autoriza o transporte de animais e estimação em ônibus e trens e o projeto de lei que amplia o teto de recursos para empréstimos do programa Juro Zero. Eu quero começar com a pauta que talvez gerou mais discussão ontem que é justamente do Estatuto da Polícia Penal. Altair, na sua opinião, ficou de bom tamanho esse estatuto? Consegue resolver uma situação em um setor que tem sido tão tensionado nos últimos tempos? Pois é, nós tínhamos aí uma situação de um risco iminente de falta de efetivo para as cadeias de Santa Catarina, para as unidades prisionais. Então, houve aí uma situação de que o debate foi deixado para fogadilho, para a última hora, mas ao fim e ao cabo era uma situação que precisava ser resolvida. E eu acredito que sim, que esse encaminhamento foi possível, houve aí uma polêmica sobre servidores que saíram e agora, adiante de condições melhores, poderiam retornar, mas de qualquer forma o que não podia ser permitido é que esse sistema ficasse desassistido dos profissionais. Então, foi uma discussão que precisou ser enfrentada e a solução acabou sendo trazida dentro da possibilidade de, não, temos um problema, essa é a solução e, eventualmente, nos próximos meses ou nas próximas semanas, se discute um projeto melhor, se aperfeiçoa, né? Mas eu acredito que sim, que esse foi o encaminhamento possível para o momento. Pois é, e Fabiano, essa situação dessa discussão toda também, eu acredito que ainda reforça também a necessidade de resolver aquela questão dos ACTs também, não é verdade? Afinal de contas, você elabora o estatuto, você aí consegue normatizar o trabalho da categoria, mas ao mesmo tempo, também, mais uma vez, puxa aquela questão, até porque se fala na possibilidade ou no risco de falta de efetivo. Então, agora é uma oportunidade para resolver toda essa questão de uma vez só. Não tenho dúvida, Marcelo, e acrescento a tua fala a seguinte situação, o trabalho do agente penitenciário, agora agente penal, ele está normatizado e ele vai trazer um benefício muito grande, porque dentro do seu trabalho, agora este agente penal, ele vai ter poder de polícia, o que é muito importante, ele vai poder trabalhar de uma forma mais legalizada, talvez até formalizando algum processo, um procedimento que esse profissional já vinha fazendo. Agora isso vem a regular, normatizar e dar poder de polícia, equiparando o trabalho dele a de um policial enquanto serviço dentro da unidade prisional, o que vem da segurança jurídica para esse profissional, além, é claro, de também resolver uma situação de risco eminente, como bem lembrou o colega Altaír, porque no mês de novembro ia vencer o contrato desses ACTs e aí, se a gente fica sem agente penitenciário, agora agente penal, como é que fica a segurança catarinense, como é que ficam os presídios, as penitenciárias no estado de Santa Catarina? Então, foi uma discussão que, como lembrou o colega, tardou um pouco, talvez poderia ter sido discutido antes, mas vem a revelar também um outro fato, que é a pouca participação de servidores efetivos, ou a importância da necessidade de servidores efetivos nessa área, e com regras claras para o seu trabalho, que é isso que foi agora a partir desse projeto, que foi muito discutido, teve muitos debates, muitas discussões, porque, obviamente, a categoria ia se manifestar, os parlamentares precisam entender o que eles estão propondo, que eles estão votando, então, foi necessária essa discussão, de certa forma, alongada, mas ainda em tempo para organizar muitas situações que estavam com arestas. Agora, se vocês me permitem, existe uma tensão estabelecida agora na polícia penal que precisa ser dissipada, afinal de contas, os ACTs e os efetivos, eles estão em uma situação de embate, e principalmente aqueles que estão aguardando o chamamento de um concurso público, estão aguardando as suas vagas e estão tendo os seus postos ocupados por temporários. Então, nós sabemos que existem restrições impostas pela pandemia, o Estado de Santa Catarina vai continuar até 31 de dezembro em situação de calamidade pública, isso faz com que algumas contratações sejam restritas, mas é importante que a solução posterior já esteja sendo pensada. E por que eu digo isso? Para evitar justamente o que a gente viu nessa discussão de um debate no afogadilho, de um debate que poderia ser mais tranquilo, né? Às vezes a gente não sabe se ele fica para a última hora justamente para ter esse argumento de narrativa como precisamos resolver porque senão vai gerar o caos, né? Então, o que se espera da Secretaria de Administração Prisional e Sócioeducativa, a antiga Secretaria de Justiça e Cidadania, é que ela deixe pronta já a solução para que a partir do dia 1º de janeiro nós tenhamos uma pacificação dentro desse setor. Afinal de contas, nós estamos falando de profissionais que estão na linha de frente com pessoas, com cidadãos que cometeram um crime, que se perderam na vida e que estão pagando por um delito. Então, já há um clima natural de tensionamento nesse ambiente e tudo que o Estado menos precisa é tensionar do outro lado, ou seja, naquelas pessoas que estão ali fazendo o atendimento para esses cidadãos que precisam e aí eles não precisam só de pagar a pena, eles não precisam e eles não podem ter só a sua liberdade restrita, mas sim, eles precisam de uma ressocialização. Afinal de contas, não precisa a gente lembrar, mas no Brasil não temos pena de morte. Então, o cara, por mais grave que seja o crime que ele tenha cometido, ele vai ter a sua pena imposta pela justiça, ele vai cumprir a sua pena e depois ele vai voltar para a sociedade. Então, uma sociedade melhor, com menor criminalidade, ela passa também pela ressocialização do presídio. E aí a gente tem iniciativas muito importantes que são feitas pelo Estado de Santa Catarina nesse sentido. Essas iniciativas, elas precisam ser ampliadas, elas precisam ser cada vez mais frequentes, mais constantes e sem extensionamento. É, vale destacar, eu tive a oportunidade de conhecer o sistema prisional de Chapecó, no Oeste, e eu vi ali trabalhos interessantíssimos, com resultados muito importantes e que mostram que a ressocialização, pelo menos por uma boa parcela da comunidade carcerária, podemos dizer assim, ela funciona, pelo menos a princípio, porque olha, o resultado é interessantíssimo. Eu vi ali, eu tive duas vezes, uma acompanhando a visita do ex-ministro Sérgio Moro, do então ministro Sérgio Moro, e há pouco tempo eu fui convidado para conhecer o resultado do trabalho, porque tem várias empresas que se instalam lá. Então, desde vestido de moda, produtos como chuveiro, geladeira, fogão, olha, realmente chega a ser animador, até quando você vê que, olha, essas pessoas estão ali trabalhando para se ressocializar, vão sair daqui a pouco, quem sabe, com a expertise de produzir um determinado produto, ou seja, Santa Catarina realmente é exemplo nesse trabalho. Agora, a questão dos ACTs é que realmente é o que falta resolver, ou perdão, dos efetivos, né? Na opinião de vocês, vocês acham que, por exemplo, essa decisão de permitir a ampliação dos contratos dos ACTs, que foi embutido nesse projeto, daqui a pouco ele não podia ficar mais para o ano que vem, né? E aí ser discutido como um todo, tanto a questão da inclusão dos aprovados em concurso que aguardam. E também, aí sim, a possibilidade de prorrogação dos contratos a partir da solução para o caso de quem já passou no concurso e aguarda? Bom, Marcelo, Santa Catarina sofre da mesma moléstia que muitos outros estados, que é deixar para a última hora. E o estado, infelizmente, ele é lento. O colega, o Altair, ele coloca uma frase muito dura, dizendo, olha, dá a impressão que isso é proposital. E, de certa forma, parece que é mesmo, porque nós sempre estamos discutindo o problema quando a gente tem que botar um curativo, ao invés de prevenir o corte, né? Ou prevenir a doença, ou prevenir aquela moléstia. Então, nós poderíamos ter já encontrado alternativas mais interessantes para resolver isso, porque é muito mais interessante ao estado ter servidores efetivos, com capacitação, com qualidade, com uma carreira já clara e definida, para que todo o estado e a sociedade venha a ganhar neste sentido. E discutimos tarde esse problema. Estamos novamente dando um paliativo, uma situação séria, gerando um outro problema, que é muito bem lembrado pelos colegas. Porque agora, como é que se sentem esses profissionais que estão aí à espera de serem chamados para de concurso público e não são? E agora se prorroga o contrato de temporários, sabendo que há concurso público, que há vagas disponíveis para estas pessoas. Como é que fica? E aí tem uma outra situação. Será que não vai acarretar em judicialização de muitas dessas pessoas que estão aguardando na fila para serem chamados e o concurso daqui a pouco espirra? Como é que fica? E aí tu começa a gerar outras reações nesse sentido que podem atrasar e dar ainda mais dor de cabeça para o Estado. Então essa nossa contribuição seria, vamos ter que pensar nisso organizadamente e logo, não esperar chegar o mês de novembro, quando não tem mais agente penitenciário, né? A gente vai lá, prorroga o contrato desses, não chamamos os que lá estão aprovados em concurso para tentar agora resolver um problema com outro. Pois é, Fabiano, eu acho que a principal contribuição que a Assembleia Legislativa poderia dar nesse processo, Marcelo, é no sentido de chamar, por exemplo, na reunião da Comissão de Segurança Pública, na reunião da Comissão de Direitos Humanos, para que não se fique, não, vamos pensar a prisão como uma questão de segurança pública, ou vamos pensar a prisão como uma questão de direitos humanos. Talvez uma reunião conjunta, talvez a constituição de uma frente especial, enfim, que a Assembleia possa fazer um acompanhamento deste processo e que possa periodicamente cobrar as explicações pertinentes de quem quer que seja para o andamento, já pensando daqui a seis meses, já pensando daqui a um ano, afinal de contas, essa é uma panela de pressão. E aí, Marcelo, tu que és um acompanhador aí, nem sei se essa palavra existe, tu que acompanhas os bastidores da política com muita propriedade, que quando houve a troca do governo, quando saiu o Carlos Moisés e quando entrou a Daniela Reiner, a ideia dela era mexer em tudo, era trocar tudo para ter a secretaria, só que ela botou o pé no freio em duas, a secretaria da fazenda, por motivos óbvios, né, mexer no caixa é sempre complicado, e a secretaria da administração prisional. Mexer ali, ali é um ponto nevrálgico de qualquer ente público. Então, qualquer modificação, qualquer alteração gera consequências dentro do sistema, e gerando consequências dentro do sistema, gera consequências para a sociedade. Afinal de contas, a gente não pode tapar o sal com a peneira, por mais que houve avanços nessa pasta, a gente sabe que ainda existem as facções criminosas que, em maior ou menor número, elas continuam engendradas aí no sistema. Então, qualquer vacilo nessa área pode impactar diretamente a vida das pessoas. Por mais que a gente ache que é um assunto abstrato, que não faz parte do nosso dia a dia, essas situações que parecem áridas, que parecem distantes, elas impactam diretamente na nossa vida. Por isso, essa cautela e essa preocupação que os deputados precisam ter, e essa contribuição que precisam oferecer para a sociedade. É perfeita a tua preocupação, Altair, porque, inclusive, há pouco tempo nós tivemos aí um início de mobilização no sistema carcerário, inclusive, com impedimento ali para visitas, para entrada de novos presos, ou seja, tensionando ainda mais um setor, um local que, realmente, como vocês dois já apontaram, é extremamente delicado. E aí tem a questão, sim, nós não podemos esconder isso, a questão das facções que atuam nos presídios catarinenses, sim, isso, infelizmente, atinge a todo o Brasil. E, além disso, também tem as questões particulares, peculiares ali do setor mesmo, da situação ali que envolve o cárcer, que envolve a tensão, que envolve a violência. Então, o quanto o governo puder fazer com que haja as melhores condições para que, pelo menos, entre os servidores não haja tensionamento, e olha que esses servidores já enfrentam um processo de estresse natural, por causa do ambiente, inclusive, ao qual estão. Então, é importante, por isso que é necessário que tudo fique sempre muito esclarecido, né, ou definido, sem deixar brechas para discussões desnecessárias que podem desestabilizar o setor, Fabiano. Não tenho dúvida, viu, Marcelo, e eu vou insistir na questão de estabelecer as funções, a descrição de cargos e funções com as suas definidas atribuições. Porque quando se tem isso de maneira muito clara, quando se diz, olha, lá naquele lugar você tem poder de polícia, você começa a ter um agente penal agora, que é capaz de reprender, que é capaz de, de certa forma, investigar, que tem as suas ações reconhecidas pelo Estado e pela sociedade. Então, tudo isso dá condições de trabalho. Isso, na certa, também alivia a carga emocional deste profissional. E tu falas muito bem, Marcelo, sobre as facções criminosas que já estão em Santa Catarina. Nós temos essa realidade e nós precisamos voltar àquilo que nós já comentamos, fortalecer a ressocialização efetiva. Tu comentava sobre a questão da penitenciária de Chapecó, do trabalho feito em Chapecó. O que acontece, tem empresas aqui da minha cidade, duas delas, que tem profissionais lá dentro do presídio de Chapecó trabalhando. E, entre os apenados, há, de certa forma, uma luta, uma briga, uma disputa para ir para essas funções, para a questão do salário que se recebe, pelo dia de pena que se reduz e, principalmente, pela condição no posterior. Porque essa pessoa um dia vai sair e a empresa pode recontratar essa pessoa para que ela volte a ser inserida na sociedade, daí sim, como uma pessoa realmente de bem. Porque, com raríssimas exceções, a gente tem a justiça cometendo algum tipo de injustiça. Então, nós temos todas essas circunstâncias também a pensar. Muito bem. Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e também Altair Maganin, do Grupo ND de Comunicação. Nós vamos ao intervalo. Esse é o edição extra desta semana, aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Na sequência, voltamos para continuar com os nossos debates. Já já voltamos. Fique aí. Estamos de volta com a edição extra desta semana, aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Esse programa você pode acompanhar tanto agora, claro, todas as sextas-feiras, como também as reprises aos finais de semana, beleza? Então, sempre temos encontro marcado, seja comigo ou seja com algum colega que estará aqui também fazendo a apresentação do programa, dividindo espaço com craques como esse. Altair Maganin, do Grupo ND de Comunicação, TV, blog, impresso e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e professor também do curso de comunicação, o Fabiano Rambo, também na cidade de Pinhalzinho, né Fabiano? Exato, estamos aí. Exato. Bom, a pergunta para vocês é o seguinte, vocês gostam de animal de estimação? Vocês têm animal de estimação? Vários, vários. É quase um zoológico na minha casa. Opa, então estamos iguais, eu tenho 11 cães em casa. E você, Altair? Não, eu moro num apartamento, né, então fica um pouco mais difícil, só que eu tenho um filho de quatro anos e ele já começou naquela, né? Papai, que tal se a gente tivesse um cachorrinho, mamãe, então a gente vai, de repente, criar uns bichinhos lá no sítio do vovô Alta, lá no sul do estado, na casa da vovó Tomasa, na praia do Rincão, na nossa família lá no sul do estado, para suprir a vontade, matar a vontade dele, mas aqui no apartamento fica difícil. Quem sabe a nossa amiga e colega Kenia vai te convencer também a ter um bichinho aí no apartamento, mas enfim... Ela queria ter um peixe, ela queria ter um peixinho, mas olha, eu digo... Ah, o peixe também é bom. Tu vai deixar o peixe morrer afogado, guria? É vida de jornalista, né? Corrida. Mas enfim, eu pergunto para vocês isso aí, porque é o seguinte, a Assembleia aprovou a lei que autoriza o transporte de animais em ônibus e trens. Então, essa era uma briga antiga, porque as pessoas, elas têm que se deslocar, às vezes não tem onde deixar o bichinho, precisa levar o bichinho para o veterinário e também não tem como usar outro transporte. Na opinião de vocês, é de bom tom, ficou legal a proposta, enfim... E as pessoas têm que entender que os animais de estimação também merecem um tratamento melhor aí na sociedade, merecem também esse tipo de espaço? Não tenho dúvida, Marcelo, não tenho dúvida alguma. Primeiro, porque o animal de estimação, ele começou a fazer parte da família das pessoas, começou a fazer parte do cotidiano da família de uma maneira muito especial. Então, nós temos que reconhecer a sua importância para a família e também a responsabilidade que quem é tutor de um animal de estimação tem. E tem muita gente responsável, tem muita gente que é ignorante com os bichinhos também, mas tem a grande maioria que é muito responsável, que sabe que bichinho de estimação, o pet na casa não é um bibelô e sim é uma vida que precisa ser cuidada. E eu achei muito legal a iniciativa, porque nos aeroportos, nos aviões, você consegue levar o bichinho sem problema algum, com o acondicionamento necessário, aquela situação toda de segurança. Claro que algumas fatalidades também são registradas lamentavelmente. Há poucos dias, inclusive, né? Isso, perfeito. Bem lembrado, Marcelo, bem lembrado. E agora, por que não no transporte interurbano? Por que não no transporte público? Então, foi muito legal a iniciativa. Somente um ponto que me ficou, analisando a matéria, me ficou um pouco vago, dizia o seguinte, que se o animal fizesse muito barulho enquanto estivesse em transporte, a pessoa teria que desembarcá-lo na primeira estação. Como é que vai ser mensurada esse incomodando? Como é que vai ser mensurada a situação? Talvez esse foi o único ponto da matéria aprovada que ficou um pouco vaga. Ademais, eu achei ela muito, acho ela e considero ela muito importante. Até porque é importante que você diz, Fabiano, desculpa te interromper, até porque para quem não gosta, para quem não gosta, qualquer ruído ou até mesmo a presença já gera discussão, já vai gerar já uma reclamação e a pessoa vai tentar arrumar alguma desculpa para que o animal seja retirado dali. Então, por isso que talvez o projeto deveria ser um pouquinho mais específico, né? Nesse aspecto, os demais, eu considero todos eles muito bons. Porém, ficou essa lacuna na minha avaliação, Marcelo. E quem que vai fiscalizar quanto é muito barulho e quanto é pouco barulho? Entende-se? Então, somente essa ficou a lacuna. E talvez isso nem seria possível descrever detalhadamente o que seria essa ponderação que eu estou falando. mas foi muito válida, muito válida e realmente reconhece o direito do animal e reconhece também o direito do dono do animal, do tutor desse animal, de tê-lo consigo. Altair. A pandemia, inclusive, trouxe para muitas pessoas a necessidade de, distante de outra pessoa, ter aí esse carinho por meio do animal, né? A gente sabe que os animais, eles são, inclusive, terapêuticos em alguns aspectos, né? E aí a gente pode citar a ecoterapia, que tem um, que é a terapia com cavalos, que é uma forma de também fazer com que pessoas com autismo, pessoas com deficiência intelectual, possam ter um desenvolvimento melhor das suas condições motoras, sociais, enfim. É óbvio que o projeto não contempla cavalos, mas as pessoas que têm um cachorrinho, um gatinho, elas precisam ter esse direito. Afinal de contas, aí nós entramos em um outro aspecto, a questão da mobilidade pública. Nós queremos cada vez mais uma cidade com menos fila, com menos trânsito, com mais acessibilidade e isso só vai ser possível por meio do transporte público. Então, esse também é mais um passo no sentido da mobilidade. Daqui a pouco, uma pessoa que não podia pegar um ônibus com o seu animal de estimação para fazer um passeio, ela precisaria ir caminhando ou ela precisaria ter o carro, ela talvez possa pegar um ônibus, embarcar com o seu animal dentro de todas as características necessárias para acondicionar esse animal, para acolher ele e levar, né? Para fazer uma visita, para fazer um passeio num parque, enfim. Então, é uma questão de cidadania. É claro que vão ter as pessoas idiotas que vão dizer, esse cachorro deu uma latida aqui, está me incomodando. Assim como tem as pessoas que se incomodam com o choro do bebê ou que se incomodam porque tem um idoso que está subindo uma escada ou porque está na frente e está indo um pouco mais devagar. Então, enfim, a gente vive numa sociedade de pessoas que têm bom senso e de pessoas que não têm bom senso. Como disse o Fabiano, essa linha de fiscalização é muito tênue. Então, daqui a pouco, o que incomoda para mim não incomoda para ti. E aí entra o meu bom senso, entra o nosso convívio em sociedade, mas eu acredito que é extremamente meritório esse projeto, afinal de contas ele abarca não só o aspecto em si, como outras questões, como essa da mobilidade que eu citei. E aí cabe às pessoas o entendimento, é a mesma coisa, né? A gente vai falar sobre, até tem um episódio engraçado, numa viagem recente que a Kenia e eu fizemos, né? Para outro estado, a gente foi naqueles ônibus, né? De fazer aquele city tour e tal e daqui a pouco embarcou uma turma, um dos outros, com aquelas caixinhas de som no último volume, ficaram escutando. E aí uma pessoa pediu, olha, tem como baixar um pouquinho? Não baixaram. Outra pessoa pediu, olha, tem como colocar um fone de ouvido? Não colocaram. E aí o responsável ali, o guia, né? Ele disse assim, olha gente, vocês precisam baixar um pouquinho o som, porque o que está legal para vocês não está legal para o resto. E aí eles pegaram e saíram do ônibus. Então, não são animais, são pessoas, né? Gente que supostamente tem cérebro. Mas aí entra aquela questão do bom senso e do convívio. Mas voltando à pauta em si, é muito meritória. E cada vez mais nós precisamos fazer avançar projetos nesse sentido. A Assembleia Legislativa, né? Os deputados deram uma bola fora, dias atrás, não aprovando aquele projeto do deputado Márcio Machado para proibir a corrida de cão, aquela coisa toda. O deputado, o projeto foi reapresentado essa semana, tramitou na CCJ. Eu acho que tudo que vem para dar dignidade, seja para o animal, seja para o ser humano, precisa ter um olhar especial, precisa ter um carinho especial. Então, por conta disso, eu acho que é muito importante esse e outros tipos de iniciativa que tramitam no Parlamento. Perfeita a colocação de vocês. Como dizia Mahatma Gandhi, a grandeza de uma nação é medida também pela forma como se trata os animais, não é verdade? E a Assembleia tem outros projetos, inclusive da deputada Paulinha, deputado Márcio Machado, justamente tratando dessa questão animal que é extremamente importante. Chega de covardia, chega de maus tratos, nós precisamos ter uma sociedade melhor e protegendo os nossos animais em todos os sentidos. Bom, gente, eu vou, nós temos mais dois assuntos aqui, mas eu quero ainda, eu estava vendo uma manifestação na sessão de ontem, eu quero puxar um assunto rápido com vocês aqui, depois nós voltamos novamente para o roteiro. A questão é o seguinte, ontem houve um pedido que o governo acelere a discussão da questão do uso de máscara, ou tirar a máscara, ou enfim, flexibilizar a questão do uso de máscara. Na opinião de vocês, é o momento? Ou será que nós temos ainda que esperar mais um pouco, aguardar esse momento aí em que nós vamos ter um verão, possivelmente um verão muito promissor, nós temos aí pela frente, né, com um turismo vindo para cá, as pessoas, por exemplo, mesmo com a reabertura das fronteiras internacionais, mas mesmo assim, com o dólar alto, com todas as dificuldades financeiras e econômicas que o Brasil passa, muita gente vai adotar o turismo de proximidade, vai vir muita gente de outros estados, a capital, por exemplo, e nos outros municípios do litoral, estão trabalhando muito ali a busca desse, ou a recuperação desse turista argentino, apostando no turista chileno e dos demais países do entorno, e tem uma característica, muitos desses turistas buscam locais em que se preocupam com a questão sanitária, né, com a questão sanitária. Então, aí eu pergunto para vocês, vocês acham que é o momento de antecipar essa flexibilização, ou pode se esperar um pouquinho mais, para que não tenhamos, quem sabe, um efeito rebote lá na frente, depois do verão? Altair. Não, não é hora de tirar a máscara ainda. Esse tipo de debate a gente tem que fazer com dados, né, não com achismo. Então, vamos para os dados. Primeira dose, 5 milhões, 548 mil, 544 pessoas vacinadas. 90,26% da população vacinável, 76,51% da população em geral. Primeira dose, mas a gente sabe que a primeira dose não garante a imunização completa. Então, vamos lá, segunda dose, 4 milhões, 185 mil, 975 imunizados. 68,36% da população vacinável, 57,72% da população vacinável. Então, com o esquema completo da dose única ou das duas doses, nós temos menos de 70% da população. A recomendação, né, de especialistas do setor, de cientistas, de pessoas que se debruçam sobre essas situações para analisar, recomenda que, essa recomendação é de que tirar a máscara somente com 80% da população vacinada. Então, se nós temos 68% de população vacinada, ainda falta 12%. Então, meus amigos, não, ainda não é hora de tirar a máscara. Fabiano. A pergunta é bastante complexa e difícil, e os números que o colega Altair coloca são bem interessantes. Eu sou daquele que diz que não, não é a hora da gente tirar a máscara. Porém, no futuro, será possível isso? Principalmente em lugares abertos, em locais públicos, eu acho que isso vai acontecer. Mas em locais fechados, eu até defendo que ela deve ser usada, inclusive por mais tempo. Vou explicar. Olha a questão de higiene, né? A questão de higiene, você chega num restaurante, por exemplo, e você vê hoje o garçom te servindo de máscara, você chega no local, a pessoa te cuidando também. Isso é um conforto para a pessoa, né? Que está ali para aquele cliente que está aí. Você está cuidando da outra pessoa. E olha o número de pessoas que não tiveram gripe. É imensurável, nós não sabemos, mas nós diminuímos outras doenças que são preveníveis ao contato. Então, nós temos que olhar a coisa como um todo. Nós não podemos mais olhar a saúde só coronavírus. Nós temos que olhar a saúde de uma maneira mais geral. E esse cuidado de um ser humano com o outro, isso deve permanecer. Isso precisa ficar na nossa sociedade como um aprendizado desse momento difícil. Mas nós vamos ter praia cheia, nós vamos ter centros de lazer completamente lotados, nós vamos ter hotéis com ocupação bastante expressiva, então não é hora, gente. Nós temos que ter um pouquinho mais de paciência para evitar um novo surto de coronavírus no estado ou em locais muito pontuais. Porque o que acontece? Nós aqui do oeste, né, Marcelo? Nós gostamos de praia. Nós também queremos ir ver o mar, pelo menos uma vez por ano. E ano passado não deu. Muita gente não foi. Então a saudade tá grande. E todo mundo vai ir. Ou a quem puder ir, vai ir. E aí, como é que vai ser? Vai voltar doente pra casa? E aí nós vamos novamente ter uma infestação, vamos chamar assim de coronavírus em toda Santa Catarina novamente? Porque as vacinas são importantes, necessárias e as pessoas precisam fazer imunização. E por favor, se você fez a primeira dose e não fez a segunda por esquecimento ou por desleixo, por favor faça. Faça a vacina, não deixa de comparecer e usufruir desse teu direito enquanto cidadão. E aí, como é que fica a situação? Nós temos que cuidar pra que a economia não pare, pra que a situação de saúde não entre em colapso de novo, a vacina é eficaz, é eficiente, mas não quer dizer que ela vai te fortalecer ao ponto de não ter coronavírus e não te complicar em nada. Porque nós temos pessoas que infelizmente fizeram as doses, pegaram a doença e também tiveram complicações. A doença, a vacina não é cem, cem, cem por cento eficaz, mas ela é importante. Então, são esses cuidados que nós precisamos manter. Praticamente quase nenhuma vacina é totalmente cem por cento eficaz, né? Mas foi muito importante a colocação que vocês dois fizeram. Pode seguir, Altair. Esse ponto do Fabiano, pra mim, é central. É o fato de que a pandemia do coronavírus, ela precisa trazer como legado essa questão da higiene, né? de a gente ter mais assepsia e cuidando de um, cuida do outro, né? Todo mundo acaba ajudando um ao outro pra ter uma sociedade mais saudável. Ao passo que também nós precisamos da recuperação econômica. Nós precisamos que os restaurantes voltem a ser liberados, né? Com maior capacidade, os hotéis, enfim. A economia precisa voltar a girar. Então, se é um passo em falso agora, porque tá todo mundo de saco cheio de usar máscara, é óbvio que tá todo mundo de saco cheio, né? Quem é que não quer, por exemplo, sair ao ar livre e ficar mais à vontade sem a máscara, respirar um ar puro? Até porque a gente fica, continua respirando aquele ar viciado dentro da máscara. Mas, enfim, é o mal necessário pro momento. Lá no começo da pandemia, se dizia que usar máscara era pior, aí depois se mudou o entendimento. Então, enfim, se a gente puder esperar um pouquinho mais, vai ser melhor pra que lá na frente a gente tenha a saúde plena pra todos. Com certeza. Até porque a quem defende tanto a questão da economia e tenta criar até uma dicotomia entre pandemia, entre saúde e economia, pode usar essa questão, então, como um exemplo, né? De uma maior segurança que vai permitir, inclusive, a recuperação econômica. E mais, que a gente não tenha um retorno a essa condição de, novamente, estar aí com aumento de casos e com novas restrições no ano que vem por causa dos efeitos do verão. Pelo contrário, nós precisamos ter um verão seguro, porque o verão vai ser, realmente vai ser, é muito promissor para a economia catarinense. Mas, não podemos ser afobados. Esperar um pouquinho mais para que no ano que vem, com mais segurança, aí possa, sim, ter aí uma nova flexibilização, uma flexibilização total. Mas, quem sabe, até essa questão que, bem trazida pelo Fabiano e também acompanhada pelo Altair, esse legado, né? De daqui a pouco, temos aí algumas questões mantidas. Por exemplo, por que não nos restaurantes, quem atende não pode usar uma máscara, né? Entre outros serviços também, que vão aí, com certeza, dar uma garantia maior para a saúde das pessoas. Intervalo, já já voltamos com o último bloco de hoje do Edição Extra aqui na TVA, a TV da Assembleia Legislativa. Estamos de volta para o último bloco do Edição Extra desta semana, hoje com a participação de Altair Maganin, do grupo ND de Comunicação e também Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho. Bom, nós estamos aí, está em discussão a revisão do Código Ambiental Catarinense, inclusive também tem sido liderado muito essa discussão pelo deputado Moacir Sopelza e, ou seja, estão fazendo aí todo um levantamento, né? E que vai passar também, as regiões serão ouvidas para se definir novamente aí as questões de regulação aí do Código Ambiental Catarinense. Eu sempre lembro que Santa Catarina deu um passo, deu um passo à frente na época do governo de Luiz Henrique da Silveira, quando aprovou um Código Ambiental totalmente com conexão com a realidade. E me desculpa o preâmbulo aqui um pouco longo, mas é o assunto eu acho que requer, porque ali sim, se você, ali ficou definido o que? Um projeto de acordo com o que? Com o que cada região apresenta como realidade de solo, né? E aí Santa Catarina permitiu que cada região, de acordo com o seu solo, decidisse, questão de metragem, de área de APP e isso serviu até de exemplo para o restante do Brasil. E até porque é o seguinte, no Brasil você não pode comparar ou criar uma mesma lei que vai abranger a região amazônica ou norte-nordeste e o sul do país. E também se nós observarmos bem, nem Santa Catarina, o solo do oeste não pode ser comparado com a região do Vale do Itajaí, com a região da Grande Florianópolis. Na opinião de vocês, o que que deve constar, né, nesse novo Código Ambiental que está sendo discutido? Fabiano. Bom, Marcelo, Santa Catarina liderou um processo muito importante há 12 anos atrás. Foi uma discussão nacional e que realmente frutificou. E eu achei muito legal porque chegaram a fazer um cambã, né? Separar por cores o tamanho do número de indicações à matéria. Mais de 500, mais de 500 sugestões feitas não só pelos deputados, mas por entidades, por toda a sociedade. Então está sendo democrático o processo. Teremos oito audiências públicas para discutir. Nesta semana mesmo, importantes discussões. Aqui não é esse Chapecó. Tivemos discussões em Concórdia, em Lages. Vamos ter, agora no mês de novembro, outras discussões culminando na Assembleia Legislativa com uma grande audiência pública. Então, ou seja, os parlamentares terão muita informação para aproveitar este momento e fazer uma modernização do Código catarinense. Novamente sendo pioneiros, indo à vanguarda da discussão nacional na questão ambiental. É aliar produtividade, crescimento econômico com a questão ambiental. Que nós aprendemos a duras penas e estamos, inclusive, nesse exato momento, percebendo isso, a falta de matérias-primas. Uma delas é madeira. Olha a importância do reflorestamento. E tudo isso, o nosso código pode ajudar a contribuir, juntar as coisas, perceber que o meio ambiente e o setor econômico precisam andar juntos. E várias entidades e instituições estão apresentando algumas discussões importantes. Por quê? Apresentou-se com a entrada em vigor do Código Florestal Brasileiro, aspectos que o nosso Código Florestal ficou inviabilizado. E nós precisamos fazer essas adequações, reconhecendo as peculiaridades das regiões catarinenses, que nós temos na região de Lages, totalmente diferente da do Oeste e a região do litoral, totalmente diferente da região serrana. Então, nós temos que reconhecer essas matrizes econômicas e adequá-las juntamente com o Código Ambiental. E, ao mesmo tempo, também espero que ela venha acompanhada de uma modernização do IMA, do Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina. Que ele venha a ser fortalecido para que os processos lá também sejam mais ágeis, sejam mais rápidos e cada vez mais competentes. Porque há competência, mas o que há é demora. Então, a atitude da Assembleia de liderar esse processo junto com o Governo do Estado, ela vem num momento crucial. Porque, só para citar algumas situações, nós temos propriedades que estão inviabilizadas pelo Código Florestal ou pelo Código Ambiental Nacional. E aí, como é que fica? Ah, esse confronto de ideias, o que vale? Vale do Santa Catarina, vale do Nacional ou como é que fica essa coisa toda? E são essas discussões que todas as entidades ligadas, não só à agricultura, estão fazendo, mas há vários setores. Porque o Código Ambiental de Santa Catarina não é só para agricultor, ele é para quem mora na cidade também. Então, essa mistura de discussões, de potenciais pessoas, entidades e associações que discutem isso, vem num momento importante. Por isso, está aí mais de 500 sugestões encaminhadas. Altair Maganin. Pois é, e toda a etapa de planejamento, o Fabiano falou aí do Kanban, que é uma forma aí de gestão, e todo planejamento, toda gestão prevê que em determinado momento se faça uma revisão. Então, diante de mais de uma década de votação, de análise, de votação, de definição, é preciso sim fazer essa revisão. Para saber o que deu certo, o que deu errado e o que precisa ser aprimorado. Então, se lá no começo a gente falava que a questão do sistema prisional precisa ser acompanhada para e passo e definida de uma forma estratégica, aqui também é o momento de revisar, de manter as boas práticas e de corrigir aquilo que se faça necessário. E, como disse o Fabiano, quem mora na cidade acaba tendo um pouco de dificuldade de entender a importância disso, mas é como todo aquele processo de discussão política. Não é só sobre política, é como as decisões do poder impactam na sua vida. E essa, sim, também é uma decisão que impacta na nossa vida, seja nos aspectos de produção, nos aspectos de alimentação e nos aspectos ambientais, de proteção do meio ambiente. Afinal de contas, se não houver esse equilíbrio entre a produção de alimentos, a produção e quando a gente vê aí que uma área é desmatada para a criação de gado ou quando uma área é desmatada para a plantação de milho, de soja, a gente observa também que existe essa necessidade da proteção no meio ambiente para que não crie aquele efeito cascata, o efeito estufa, enfim. Então, com certeza isso é fundamental e Santa Catarina, mais uma vez, se mostra à frente de outros estados, pioneira, fazendo aquilo que os outros estados também precisam fazer e o Brasil precisa fazer. Por isso é meritória e, principalmente, quando a Assembleia se propõe a ouvir as pessoas. Afinal de contas, quando a gente faz algo da nossa cabeça, vai com os nossos inputs ali, com as nossas ideias. Agora, quando a gente ouve na prática, quem está envolvido no processo, aquela criação, ela é mais assertiva, aquele resultado é mais assertivo. Então, com certeza, é importante e importante que as pessoas participem, né? Afinal de contas, muitas vezes, as decisões são tomadas e as pessoas reclamam. Ah, mas isso me atrapalha, isso é ruim para mim. Mas ela não participou daquele processo, ela não foi lá dar a sua contribuição. Por isso, é importante, é fundamental que as pessoas também se engajem na participação nessas audiências públicas. Olha, inclusive, pode falar, Fabiano, por favor. Desculpe interromper, mas eu não posso perder a vasa. Olha que coisa linda e que importante que foi o Código Florestal Catarinense à época. Nós discutimos, instituímos a compensação ambiental, nós instituímos critérios claros e objetivos para as áreas de preservação permanente. A gente conseguiu, inclusive, dar um norte para como as cidades vão crescer, como é que as cidades vão se desenvolver, como é que vai sair um loteamento, porque a gente que mora na cidade não percebe, às vezes, a importância que tem essa discussão ambiental, porque não é o nosso dia a dia enquanto cidadão aqui do perímetro urbano. Então, são ferramentas, são discussões que, à época, foram muito claras e objetivas que trouxeram avanços gigantescos. E eu creio que isso também vai ser aprimorado agora. Talvez, talvez, possa ser ampliada essa discussão para, por exemplo, discutir o tamanho da APP. Lembra da discussão, Marcelo, dos 30 metros ou dos 15 metros? Tu lembra que nós acompanhávamos essa discussão de maneira muito clara na época e que se estabeleceu um senso comum. Agora, talvez, a gente possa evoluir esse aspecto para entender um pouco melhor as características, porque 12 anos você já tem uma transformação econômica e uma transformação social. E aí, foi positivo, não foi positivo e agora é o momento de avaliar. Sabe que tem uma questão também nessa discussão ambiental que é muito peculiar de acordo com cada região. Por exemplo, no Grande Oeste, se discutia sempre visando a área rural, justamente por essa discussão de metragem, o quanto afetava, inclusive, a questão ali dos aviários, enfim, de toda a cadeia produtiva. Já, por exemplo, você pega na capital, por exemplo, a discussão, ela acaba sendo mais na cidade mesmo, né? Por causa da questão ali da proximidade de construções junto ao mar, né? Então, tem aquela questão de área de marinha também, da marinha também. Ou seja, tem uma série de questões e que envolvem muito o fator local também. Por isso que é muito importante essa flexibilização dessa discussão ambiental para que ela seja discutida de acordo com cada região, com a realidade de cada região. Porque aí, sim, você tem uma discussão e uma decisão muito mais efetiva, né? Do que simplesmente, como alguns defendem, num debate simplesmente ideológico e nada técnico, em que pretende fazer algo alinhado de cima para baixo e que todo mundo siga a mesma regra, o que é praticamente impossível num país em condições continentais como o Brasil. Nós estamos chegando ao final, só para destacar que nós tivemos, então, nesse dia 28 agora, em Chapecó, no auditório da Associação das Câmaras do Oeste de Santa Catarina da Camosque, também em Concórdia, na Câmara Municipal de Concórdia. Agora, dia 29, em Rio das Antas, na Câmara de Vereadores de Rio das Antas, toda a discussão aí, você está acompanhando, inclusive, o nosso gráfico, né? Das audiências públicas também. Além disso, também, nós temos em Lages, na Associação Empresarial de Lages, a ASIL, e no dia 11 de novembro, a partir das nove horas da manhã, em Rio do Sul, no auditório do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, a Unidave. Também no dia 11, às dezessete horas, em Joinville, no Salão Nobre da Associação Empresarial de Joinville, a Assige. E no dia 12 de novembro, às nove horas, em Issara, no auditório da Prefeitura. E no dia 18 de novembro, a partir das dez da manhã, em Florianópolis, no auditório, deputada Antonieta de Barros, na Assembleia Legislativa. Bom, estamos nos aproximando do final. Rapidamente, né? O deu entrada, entrou em tramitação na Assembleia, uma proposta do governo para ampliar aí os recursos do programa Juro Zero. Nós temos aí só um minutinho para cada para falar sobre isso. Só um detalhe para vocês, a proposta aumenta de seis para onze milhões aí a possibilidade do teto e isso foi motivado também pelo aumento da procura. Aumentou em trinta por cento a procura por esse, enfim, por essa forma de financiamento com juros zero, juros subsidiados pelo governo. Altair. Santa Catarina é um estado de empreendedores, então é fundamental que nesse momento de retomada da economia, nós tenhamos dinheiro circulando justamente a juros zero. Afinal de contas, né, quanto mais aquecida for essa roda da economia, mais vai ser o progresso de todo o nosso estado, dos microempreendedores individuais até as gigantes que estão instaladas aqui em Santa Catarina, fruto justamente desse nosso DNA de gente que acorda cedo, que pega junto, que trabalha e que contribui para que esse nosso estado seja um dos grandes estados do Brasil. Um estado pequeno em território, pequeno em população, mas gigante pelo seu povo e gigante, pelo resultado que o seu povo oferece para o Brasil. Ótimo, Fabiano. Marcelo, importante e necessário, mas faço aqui um apelo à parte técnica do governo do estado. Que se ampliem os recursos, mas que se agilizem os processos, que se agilize a análise desses processos, porque vou dar números, números, vamos pegar um setor somente, que é o setor de restaurantes, por exemplo. Antes da pandemia ele representava 5,3% do PIB catarinense. Durante a pandemia foram perdidos 40 mil postos de trabalho. Numa pesquisa feita pela Abrazel, que representa esse setor importante, olha só, de dez empresas, três fecharam, tá? Das sete que estão lá, né? Ficaram sete. Cinco estão endividadas. E agora esse pessoal precisa de capital de giro. Esse empreendedor, ele precisa de recurso para poder continuar investindo, para poder remontar o negócio dele, talvez para pagar aquela conta que está atrasada. Além disso também, há um outro aspecto importante, que dentro desse processo do juros zero, que se olha com carinho e atenção também para esse empresário empreendedor, que está precisando de crédito e merece um voto de confiança. Talvez ele tenha lá algum título protestado, que talvez se estabeleça ou se analise diante dessa circunstância, como é que se pode ajudar esse empresário a continuar com o seu negócio aberto. Santa Catarina cresce, vai crescer mais que o Brasil, isso é fato, nós vamos crescer próximo a 10%, mas para continuar a crescer e gerar empregos como estamos gerando, nós precisamos de empresas fortes, precisamos de empresas fortalecidas para passar essa situação. E digo mais, quem conseguir superar 2021 e superar 2022, olha, vai ser uma empresa de muito sucesso para frente. Se Deus quiser. Fabiano Rambo, Altair Maganin, foi uma alegria compartilhar esse espaço com vocês. Fabiano, um grande abraço, até a próxima. Um abraço, Marcelo, felicidades, valeu Altair. Altair Maganin, também um abraço e até a próxima. Eu agradeço pela oportunidade de falar na TV pública de Santa Catarina e fico sempre à disposição dos amigos para que nós possamos, com a nossa vocação, com o nosso trabalho, com o jornalismo, fazer com que Santa Catarina cresça e se desenvolva cada vez mais. Obrigado, gente. Prazer estar com vocês, dois profissionais admiráveis, Altair Maganin, do Grupo OND de Comunicação, Fabiano Rambo, da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e assim vamos encerrando o programa de hoje aqui na TV da Assembleia Legislativa, como disse o Altair, na TV pública catarinense, porque aqui discute também as principais pautas do parlamento e que fazem diferença na sua vida. Agradeço, como sempre, a sua audiência, lembrando que esse programa também é reprisado aos finais de semana e na semana que vem um outro colega estará aqui também trazendo outras pautas, né, que como eu disse antes, fazem sim diferença na sua vida. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.